Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. Amora Futebol Clube. É madrasta de si próprio em certos momentos ou não? É, 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 é verdade isso. É verdade sim senhora. Mais facilmente valorizou-se de fora do que os seus? Muito é verdade isso. Muito é verdade. É verdade é. Custa muito estar a dizer isto. Eu tenho-me impedido a dizer isto, mas já assim à boca baixa, como se estou a dizer, já tenho dito. Tem sido mais, 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 mais. Não sei, de maneira de ser, somos mais, derramenta e tal, e não analisamos. No Sechal já não acontece isso. Sou fracaseira. Como é que a dizer, são mais, mais engraxadores, como se dizia antigamente. Onde eles veem que podem encostar, encostam-se. E namora, já não é assim. É por simpatia. Se cair em graça, é encantada a vida. Se não cai em graça, está desgraçado. Cai em desgraça. Cai na desgraça logo. Então diga-me lá, entretanto, já percebi que durante uma certa e determinada altura, afastou-se, manteve-se sócio. Mas nunca deixei de ser sócio. Com certeza. Até o Mendes, o Mendes chegou a vir aqui buscar a escota. A escota. Agora diga-me uma coisa, nestes últimos dois ou três anos, o que é que tem sabido o Amor? Tenho sabido umas coisas, é verdade, e eu vou ser franco, nunca disse, mas vou dizer. O Carlos Eregos, não há dúvida nenhuma, tem-se ir rejar e tal, 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 tal. E não é preciso ser o sócio número um, ou não sei quanto, eu estou um bocado longe, tenho uma vida, apesar de ter a idade que tenho, mas tenho uma vida ativa ainda. Não posso largar aqui o estabelecimento, não é? E ele, ao princípio, ainda falava, ainda tal, ainda entrava em contato, ainda falava e tal, tal. E a partir de uma certa altura, não sei porquê, afastou-se um bocado. É verdade, isto não vim ter dito agora. Não faz mal, a história é o quê? E ser ele, ser ele, então, tu estás assim, porquê que não me disseste, não sei. Os trabalhos também são muitos, mas é a sua. Os trabalhos também são muitos, mas as opiniões são sempre respeitadas. Não, mas é verdade isto. Eu já tive para dizer aí, um tradito aí, assim, um chazinho, um queimo também rei, afinal, os filhos de Amorão têm estado a ficar a dizer o dedo como tudo. E é verdade isto, é verdade. Eu sou um pouco, um pouco, que podem não gostarem e não gostam sempre das pessoas que é assim. Gostam mais que a gente esteja a regiarem, andar com os álcool, não. Eu não gosto ou sinto-me. Muito bem. Então, mas independentemente dessa situação, o que é que tem sabido do Amor agora? Agora eu tenho sabido para os jornais, que o Amor vai. E não tenho ido, as vezes que fui, eu não há dúvida nenhuma, convidou-me, a mim, até foi o meu neto, já, lá para ir para o camarote, pronto, lá para o pé dele. E gostei, os netos ficaram encantados, ou vou, conecto, vejo lá o presidente, não sei quanto, eles ficam encantados. E tem curiosidade de saber os resultados? Ah, tenho, então, a segunda-feira vejo logo os jornais, logo, logo à procura, não é do Benfica, nem nada. Não é do Benfica, não é do Benfica. O que é que você tem aí? É o que eu costumo dizer, eu costumo dizer, aqui, eu sou, eu sou o Benfica de 100, mas de coração sou o Amor, ah, não tem ali, não tem cartão, o que é o Amor? O cartão do Amor e o cartão do Benfica. Agora, claro, quando o Benfica é perto, eu digo assim, é pá, calma-lhe que o clube do meu coração, ele ganhou, isso é que me interessa, está bem? Mas, na dúvida nenhuma, dorme, dorme e tenho uma grande tristeza, tenho uma grande tristeza, sou franqueza, uma grande tristeza, uma grande tristeza em ir à Amor e não ter uma sede. Tenho, já disse, é pá, e no outro dia disse, é pá, como é que é, não sei quanto. É, sabes pá, o Amor está cheio de dívidas, está cheio de isto, está cheio de aquilo, não sei quanto, então, então, é pá, tenho uma grande tristeza chegar ali e tal. Ao fim e ao cabo, é verdade, a Câmara, a Câmara Vida é ajudar mais o Amor. A Junta Vida, segundo me disseram, que o Presidente da Junta, Caio Quilogiar, tem sido muito bom para o Amor, aí não posso dizer o contrário, tem sido muito, muito, muito bom, muito bom para o Amor. A Junta Vida, segundo me disseram, assim fosse a Câmara do Seixal, ajudar o Amor, como tem, parece, a Junta. E já estive ao lado dele, se é o mesmo, Manoel, não é? Sim, Manoel Arrujo. Manoel Arrujo. Não, fiquei com boa impressão dele, estive sentado ao lado dele uma das vezes dessas lá do Camarote, fiquei com uma boa impressão do senhor, e além disso, depois de falar que realmente ele tem ajudado o Amor. Agora, a Câmara Vida ajudou muito mais uma hora do que, além do que pouco, que eu sei, ajudou, mas Vida ajudou mais, porque não é o Seixal, o Seixal, o Seixal, o Seixal ajudou a arruinar a Câmara, isto é o que se consta, não é? Dizem, confio ao cabo, quem ajudou a arruinar mais a Câmara do Seixal foi o Seixal próprio, o Seixal de Futebol Clube, o Anbolo, e por aí fora, o Futebol, tanto mais. Todas essas contingências que me levaram aí. Essas mutualidades. Mas voltando agora aqui ao Amora, hoje em dia, o ser o sócio número um tem algum significado especial, na data de hoje, 2016? De quê? Ser o sócio número um, sim. O significado que eu tenho, realmente é uma honra eu ser sócio número um, por infelicidade, muitos já morreram, por infelicidade é que eu também sou o número um. Claro. Se eles fossem vivos, os estavam à frente, eu não era o sócio número um, por infelicidade, esse é o seu número um. Mas é uma grande avalidade que eu tenho, com idade, vou fazer 80, é para ser o número sócio, e nunca rasguei o cartão, nunca deixei de ser sócio de Amora, sempre a pagar as cotas, sempre. Além disso, é um grande orgulho que eu tenho, os meus familiares todos são sócios, sou o sócio número um e o sócio com mais sócios a pagar. Toda a sua família é sócio, é o que ser? Toda, é o filho, é a minha, só não é a nora. Mas são os netos. É os netos todos, tenho cinco netos, está a ver, cinco, cinco netos, eu seis, o filho sete, são os sete sócios. E a sua esposa? São oito, oito sócios, oito, não é brincadeira nenhuma, é muita obra, está a ver, um sócio número um, ser oito sócios, só eu é que pago, quando eu puder, quando não puder, olha, a reia, a reia, cada mora, a gente se acostuma a dizer. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.